A gente vai lá para o Rio de Janeiro, o João Boeri está conosco, saiu a estimativa de população, número fechado no mês de julho, no último dia do mês de julho, o Brasil tem 212 milhões de habitantes. João Boeri conta os dados divulgados pelo IBGE. Fala, João. Oi, Ronald. Boa tarde a vocês, Aidan, todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Dados divulgados hoje pelo IBGE, viu, pessoal? População brasileira estimada, 212 milhões, 583 mil e 750 pessoas. Quando a gente compara, pessoal, com a última contagem realizada em outubro do ano passado pelo IBGE, o aumento é de 4,68%. E aí, quando a gente analisa estados, municípios, a gente percebe que os estados mais populosos continuam sendo os estados de São Paulo, com quase 46 milhões de habitantes, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí, quando a gente olha a unidade federativa menos populosa, a gente percebe Roraima, com aproximadamente 717 mil pessoas. O IBGE também aponta, pessoal, um outro recorte. Agora, falando sobre capitais, 13 capitais têm mais de 1 milhão de habitantes. A capital paulista possui uma população estimada de quase 12 milhões, 11,9 milhões de pessoas, seguido por Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Salvador. 65 milhões e 700 mil pessoas estão distribuídas, olha isso, pessoal, em 48 dos 5.570 municípios brasileiros. Na semana passada, a gente lembra, o IBGE divulgou que a população do Brasil vai parar de crescer em 2041 e começar a diminuir no ano seguinte. A gente conversou, pessoal, com a economista da FGV, Carla Bene, e ela disse que a divulgação da estimativa atual, divulgada hoje, da projetada para os próximos anos, divulgada na semana passada, é fundamental para a elaboração de um planejamento para os municípios. Vamos ouvi-la. É importante para que você faça um planejamento de longo prazo para os municípios, adicionando uma outra questão, tem a ver com a faixa etária das pessoas. Se nós tivermos mais idosos, que é o que se projeta, a estrutura municipal precisa se adaptar para essa realidade. Para a gente finalizar, pessoal, ainda segundo esse estudo, a idade média da população deve subir de 35 anos e meio, isso foi registrado no ano passado, para 48,4% em 2070. Volto com vocês. Valeu, obrigado, João. É isso que a Carla Bene falou, né, Zaidan? A definição de... os números sempre superlativos para um país do tamanho do Brasil, São Paulo, com cidades maiores, com população maior que estados, e vi uma relevância muito grande para a tomada de decisões. E as políticas públicas não podem ser baseadas em ideias que fogem a dados estatísticos, né? Não se planeja comprar medicamentos ou estrutura pública, ou de que maneira o viário tem que ser, tem que ter algum tipo de incremento, se você não tiver dados confiáveis. Por isso que quando nós não tivemos o censo realizado, foi uma perda importantíssima, porque você imagina o dinheiro que pode ter sido jogado fora, ou superestimado, ou subestimado, para gastar exatamente o que as pessoas contribuem com os impostos. É fundamental ter esses números na mão, né? Pois é, quando você não faz, você fica sem bússola, né? Sem saber onde é o norte. E é interessante que esse número está muito mais próximo daquilo que se esperava antes do censo. Porque havia uma expectativa ali de que anunciariam, talvez, 215 milhões. Ah, serão 215 milhões ou 213 milhões. Quando veio 203 milhões? Inclusive, esse número 203, Ronald, ele está naquele levantamento feito pela CIA. A CIA tem um boletim anual, que ela traz população, traz alguns dados PIB. Você tem o mesmo levantamento feito pela ONU, outro levantamento feito pelo Banco Mundial. E todos eles estavam trabalhando com 203 milhões de brasileiros. E havia sido uma surpresa, né? Quando aquele número foi divulgado. Então, agora, com essa correção, quando você tem um levantamento mais já próximo da exatidão, porque é claro que a população não é exatamente essa, mas 212 é algo mais próximo daquilo que se esperava. E não se faz política pública sem esses dados. Até porque não é só o número de habitantes. Onde vivem, como vivem, tem asfalto na rua ou não tem, tem geladeira em casa ou não tem, as crianças estudam ou não estudam, nível de renda, quantas pessoas trabalham, que transporte usam. Isso é fundamental. Essas informações são essenciais para você fazer política pública. É claro que vão continuar fazendo política pública ruim em várias prefeituras, em vários estados, mas sem essa referência não tem jeito, né? Não tem jeito. E outros números, claro, vão ser divulgados. E a gente, como um arsenal de informações e cada vez que sai um novo dado, esse é aquele mais importante que todo mundo esperava, né? Aquele abrangente com a população total e tal. Mas sempre é importante quando as camadas têm os números divulgados. Isso é muito, muito, muito legal. 4. 12. 13. Obrigado.